Pai João da Mata Vir, negro velho sem regalia Foi sofrido e foi escravo, preto velho padecia Trabalhava dia e noite, nem sei como resistia Suas pernas machucadas, por correntes arrojadas Pai João chorava e gemia Numa tarde de setembro, o céu estava nublado Quando chegou dois capangas, trazendo este recado Pai João mandou-me chamar, você vai ser amarrado É seu dia de amanhã, você pode preparar Seu longo vai ser cortado Negro velho já cansado, trabalhou a semana inteira Quando se viu apurar, se disparou na cadeira Enfrentou a mata gris, no meio da sepueira Passou a noite acordado, com seu cachinho apagado Embaixo de uma figueira Nesse dia, Pai João, teve o destino marcado Uma cobra venenosa, pegou o velho coitado Libertou da escravidão Libertou da escravidão O Jesus foi abençoado Embaixo de uma figueira Descansou pra vida inteira Descansou pra vida inteira Morreu dormindo sentado Morreu dormindo sentado Morreu dormindo sentado O Senhor Com Curso de uma amiga